E como que você prescreve? Porque, aliás, isso é interessante, porque o médico não é ele que exerce nada disso, né? Estou falando de analista do comportamento, de um terapeuta ocupacional, da integração assessorial, de um psicólogo, da terapia cognitivo-comportamental, mas qual que é o papel do médico? Então, como é que você prescreve essas três coisas e como que você acompanha depois deste processo? Eu sempre digo às famílias, quando eu começo a atender uma criança com autismo, o papel do médico, na verdade, ele é muito discreto, né? Sobretudo se a criança não estiver usando medicação. Claro, as crianças que estão medicadas, você acaba tendo que vê-las com uma certa frequência a cada três meses, aproximadamente, para ver os sinais de intoxicação medicamentosa, para ver a resposta e tal. Mas as crianças que não estão medicadas, na verdade, o papel do médico é muito pequeno. Ele quase que termina no diagnóstico. É claro que se o médico tiver uma formação em análise do comportamento, ele tem condição de ajudar um pouco mais na condução da intervenção. Então, eu divido em dois aspectos. Isso agora eu estou falando muito pessoalmente. Dos pacientes que estão na nossa clínica, quando eu faço um diagnóstico de transtorno espectroautista, eu não digo, a priori, quantas horas de cada coisa ela vai fazer. Eu não digo porque seria um exercício de evidência. Não tem como você fazer um diagnóstico e dizer o quanto aquela pessoa precisa de cada coisa até que ela seja avaliada por uma equipe. Então, no nosso caso, essas pessoas são avaliadas e aí, então, se cria um programa para ela. O que é esse programa? Esse programa é baseado no que aquela criança não sabe. Então, nós temos uma ideia do que um bebê, por exemplo, de dois anos e meio deveria saber. A análise daquela criança mostra para nós quais habilidades aquela criança não tem. E o que nós vamos fazer, então, é ensinar aquelas habilidades. E aí, então, a equipe cria um programa, por exemplo, agora vou um exemplo meramente ilustrativo. Cria um programa assim, por exemplo, Essa criança precisa de 12 horas de psicoterapia sob uma perspectiva analítica comportamental, precisa de 6 horas de fonoaudiologia comportamental e precisa de 3 horas de terapia ocupacional com integração sensorial. E aí, então, o programa dessa criança, nesse momento, é um programa de 15 horas, é um programa de 18 horas. E aí, então, essa informação volta para mim e aí, então, eu faço a solicitação dos pedidos. É claro que isso é no mundo ideal, né? Quando eu estou falando de alguma coisa de dentro da nossa clínica, isso fica mais fácil. Quando você está falando de você fazer um diagnóstico e a criança, ela vai sair dali, ela vai ser tratada com outros profissionais e tal, fica mais difícil. Aí, então, muitas vezes a gente acaba estimando uma carga horária básica para aquela criança, a criança faz o tratamento estimado durante 6 meses e depois de 6 meses a gente reavalia para ter uma noção se aquilo foi adequado, foi suficiente ou não foi suficiente.